Música Salve galera, tô com o Classplant na área com mais um vídeo aqui para o canal de um tal Eita nóis, olha como é que tá o céu todo estrelado aí, né mano? Bem louco este game mesmo, tá? Galera, um vídeo bem rapidinho aqui ó, eita nóis que tá bem, ó, caraca iluminou tudo aí, beleza? É um vídeo bem rápido aí, mostrando para vocês como é que faz as explorações Vou gravar todos os vídeos aqui galera, conforme eu for fazendo, e vou trazer essa introdução aqui, vou soltando para vocês aí, esses vídeos, tá? Hoje, ó, quando a gente clica aqui no caso exploração, beleza galera? Tem a exploração de cada mapa aqui, tá? Eu gravei um vídeo, a gente vai fazer a exploração aqui no caso de bosque, tá? Ó, pode ver que tá tudo ali ó, é, quando a gente clica aqui ó, progresso de coleta, tá vendo ó? Tem esses locais aqui para a gente poder tá conseguindo, esse aqui é um pouquinho difícil para eu poder tá gravando, né galera? Que ele fica nos mapas aí espalhado, porém essas aqui são mais fáceis, eu completei, eu gravei, tá? Essa daqui eu vou gravar depois dessa daqui, essa daqui também, tá? Beleza? Vou tentar gravar o máximo que eu puder aí, e eu gravei essa daqui, tá? Vou mostrar o vídeo para vocês aqui agora, beleza galera? Então ó, você vai entrar no, eu vou deixar o vídeo rolando, a gameplay acontecendo aí, eu vou fazer todo, vou mostrar todos, onde fica todos esses cartazes aqui, tá? Beleza? Que são quatro em cada mapa, vou em cada mapa gravar isso daqui, vou fazer os eventos, tá vendo que eu gravei aqui fazendo os eventos tudo ó, mostrando certinho como é que faz, beleza? E é só acompanhar o vídeo até o final aí, que vai ser só a gameplay aí, tá galera? Não vai ter o do plano, nem nada, porém, cara, muito divertido, tá? Olha aí ó, matando urso, catando várias ecopensas aí, beleza? Então, considere deixar o likezão para fortalecer aí, um recado rápido aí para você que está querendo jogar o game, na descrição, primeiro comentário fixado, vai encontrar o download do game, tá? Beleza? Grupo do WhatsApp, esses vídeos eu vou lançar tudo no grupo do WhatsApp primeiro, tá? Então já entra lá para você ficar por lá, vou soltando esses vídeos um por semana, então vai estar, mano, vai estar acontecendo aí essas dicas no grupo já há bastante tempo, tá? Para você que está iniciando vai ser muito bom, beleza? Servidor 1008, Minas Cooler, quando você for fazer o download, entrava lá, seleção de servidores, você escolhe o 1008, tá? Que é o que a gente está jogando aqui, ó, você pesquisa o nome dessa camp, tá? Porém, é mais fácil você entrar no grupo aí que a gente ajuda você, né? Você vai iniciar no game, galera, eu, pode me chamar aí que eu já vou fazer as missões do modo histórico, as missões diárias, você já vai evoluir bem aí, tá? Beleza? E já vai começar a fazer e se aventurar aí neste mapa, tá? Beleza, galera? Então eu vou gravar um, eu estou com alguns vídeos aqui já prontos, então estou gravando até com a mesma roupa aí em introdução, para poder estar editando e postando esses vídeos aí o quanto antes. Tamo junto! Tchau! Tchau! Não, 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 não. Stay alert at all time. 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 Stay alert. Stay alert at all time. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Stay alert at all times. E aí 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 E aí